Doutor, mas as vezes ele se mete em apuros Melhor me apressar antes que ele se machuque E é isso aí Se vocês quiserem ver O gameplay mais tendido Meu nome lá é Piratas Games 1 E tá lá gravado duas horas de gameplay De Spider-Man, mas caso você não Queira ver, vamos continuar aqui então De onde a gente parou, beleza Vamos que vamos então Vamos lá aqui Do troço que ele está chamando Nós temos que ir Tá ligado, né Daquele jeito Cheguemos Partiu Então é isso aí gente Deixa o seu like aí se você gostar do vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Divulga aí para os amigos Nós estamos montando o canal aí com os vídeos Mano, até eu voltar mesmo de verdade Com o PC, com o Facecam Os carai Desculpa o atraso, eu Uau Você começou sem mim A diretora do conselho vai chegar logo Tudo bem Parker Eu inventei o equipamento Consigo me virar Um amortecedor Oh não Ah, não é melhor abortar Ainda não Vamos aí Doutor Octavius Você está bem Outro contratempo Mas falta pouco Alguém se feriu? Não A culpa é toda minha Os níveis Foram além do esperado De certo modo É um progresso Bem positivo O cheiro não é tão positivo Garanto que na próxima fase Não se precipite tanto Não podemos falar disso em outro lugar Acho melhor você encerrar por hoje Peter Mas depois conversamos Ok Isso foi um desastre Isso foi um desastre Como um amortecedor pode ter falhado Eu sei que o doutor me liberou por hoje Mas eu tenho que descobrir o que deu errado Ah, você está bem acabado Amiguinho Vamos ver o que tem de errado com você Vamos para os puzzles Bora Ouvir quanto tempo eu consigo fazer Os circuitos queimaram Droga Se eu estivesse aqui para fazer o teste Isso não teria acontecido Consegui Já foi Falta dois Tudo bem Tenho que redirecionar o controle auxiliar Legal 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 Tá bom E agora E agora Recalibrar a tensão GG Vamos ver se deu certo Novinho em folha Beleza O doutor vem testando novos materiais para próteses Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando pudesse Acho que posso fazer isso agora O doutor estava testando um material de contato novo para a prótese Um composto de hidrogel e polímeros Forte, mas tem muita impedância Melhor eu falar para o doutor procurar outro material Beleza Vamos que vamos Beleza Vou dar o fora daqui Antes que piora ainda mais as coisas para o doutor Rapidez, rapidez Spidering Essa roupa é chave também, né mano Spiderman é Yuri Não pense que já chegou na Riker Na Riker não Nosso amigo é digno de tratamento VIP Ele está na balda Ah Tá com o Scorpion, o Electro e os outros Eu disse que devia estar honrado São companheiros e tanto Pode passar na delegacia Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver Por você Yuri? Qualquer coisa Eu tô a caminho Beleza Vamos atirar a sua Um novo episódio do Jameson O que o meu fã número um achou da prisão do Fisk Está no ar apenas os fatos com J. Jonah Jameson Onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do prêmio Pulitzer Duas vezes Duas vezes Vencedor do prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário Vem, fala do livro E, como sempre Se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça Em até 24 horas após a transmissão Ganhe uma cópia autografada sem custo adicional Nada personalizado Bem, bem, não adianta pedir Bem-vindos a apenas os fatos com J. Jonah Jameson Alertando Agora que parou de fumar O que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda Faz sentido Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Ah... Nem vai ter baile esse ano Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp Mas vale a pena, né? Valia Até uma hora atrás O sistema caiu Na cidade toda Cada torre Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central E aí as torres saíram do ar Um infiltrado? Talvez Depois vejo isso Agora precisamos consertar essas torres Rápido E você me chamou? Ah, que fofo Só chamei alguém confiável E os sinais foram bloqueados E ninguém sabe como arrumar Uh... Adoro um desafio Se quebrar algo, vou cobrar Mas eu sou confiável Show Vamos ver essa torre Trocaram as bandas de entrada Que sutil E aí, caralho Uma torre nossa acabou de voltar Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita É, lógico que foi obra minha Não sei o que você fez Mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro Só pra você saber Eu tive que sincronizar com a torre Pra consertar Tô vendo os dados de todos os crimes na área Parece que tem uma invasão Perto daqui Certo Minhas unidades estão Relaxa Eu cuido disso É assim que não chega Fica de olho Acho que esses caras não esqueceram a chave Não, vai ser rápido isso aqui Nem vou enrolar muito Nem vou enrolar Nem vou enrolar Ok, terminado Obrigada Agora tem um caso de agressão aí perto Tá com sorte, Yuri Seu detetive favorito Então você é a X9 Sai pra lá, canaiga É, é ela mesmo Eu mandei sair Me deixa em paz Fica quieta, moça Não toque em mim Socorro Não dá pra escolher com esse esquema Peraí, 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 peraí Beleza Fácil Fácil Eu sabia que o Jameson tava errado Você é meio estranho Mas tem bom coração Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha Claro que sim Mas só pra garantir Tem um lugar chamado Centro Festa Eu sei Não quero caridade Eles fazem as melhores panquecas da cidade Juro Minha mãe costumava fazer Não como panquecas Faz muito tempo Vou dar uma olhada Valeu Baratão Spider Aranha Sei lá Devo encontrar a próxima torre lá do alto Tá, vou me contar essa porcaria dessa torre Que eu odeio fazer esses bagulhos, mano De sua posição elevada O agente Spider observa seu destino A segunda torre de distância Você tá Narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não A chefe já mais entendeu O agente de Spider Elas jogavam tão tente demais Acho que posso ajustar as torres Pra rastrear mais do que crimes Beleza Já foi mais uma Agora Pegar a mochilinha Beleza Beleza Uau Uma das minhas mochilas velhas da escola Esqueci que tinha colocado rastreadores Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Ainda tá aí? Tem um assalto a algumas quadras O agente Spider resolve Parte homem, parte aranha Agente total Abra o cofre Vai Vai gente Spider-Man Atire Só assim Quietinho aí Venha, venha, venha Venha Mas deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim Em um trabalho sério Não precisariam cometer crimes Você vai ser repentinista Ah, vou Toma, toma Calma Beleza Yuri Vou consertar a última torre de Chinatown Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri A polícia é para os jovens E o agente Spider Bom, seus anos dourados já se foram Por favor, digam o que eu quero ouvir A partir de hoje O agente Spider está oficialmente aposentado Ah, graças a Deus Preciso de uma bebida Todos beberão essa noite, Yuri Em homenagem ao inesquecível Agente Spider Yuri Yuri, você está aí? Ah, acho que ela não conseguiu Contar tanta emoção Beleza Ferro Não quero que ninguém tire foto do meu peito, lisinho Os instrumentos para o conserto estão no laboratório Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola Imagine, Peter Eles só estão agitados diante do triunfo iminente Eles vão se acalmar, como sempre E será que volto para limpar o laboratório? Não, não, estou saindo para jantar Vamos continuar amanhã Um intervalo rápido e vamos criar o futuro Jantar de dia Tá bom O otimismo desse cara é fora de série Parece que ele já foi embora por hoje Posso mexer no traje à vontade Beleza, vamos ficar com esse traje mesmo Vamos trocar, mano Não sei, não sei Tem um monte, mano Eu acho isso aqui da hora, mano Ou esse aqui Esse aqui é mó brisa, né? Não, eu vou pôr Deixa eu ver Acho que eu vou pôr esse aqui, mano Pode pôr? Do filme do Homem-Aranha? Vou pôr esse aqui, parça Na live eu coloquei um diferenciadão lá Se vocês quiserem ver, conferem lá Dá, a live é mil grau, mano Eu vou ficar repetindo os mesmos trajes daqui de lá Porque senão não vai ter graça, parça Bora Acho que o doutor já foi embora Hora do trabalho, Aranha, secreto Por que? Doutor Octavius O que tem aí? Chinês Se soubesse que estava... O que é isso? Um projeto paralelo É claro É você Eu, eu, eu não sei o que... Ora, vamos, Parker, é óbvio Me deixa explicar Podia ter me contado antes Eu queria Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo A minha família estaria em perigo Ah Sim Acho que se você faz os equipamentos dele Também pode ser um alvo É Tranquilo Vou guardar segredo Bom Pode trabalhar Isso deve servir Quase, hein Quase, hein Ou será que não? Ou será que ele descobriu? Ou será que não? Os chaves também, caralho, isso é louco Estão passando Olá, mamãe York Ah, novo traje, o mesmo Spidey Beleza Uma missão, mano Cadê? Ah, tá Ah, tá Fih, vou quebrar todo mundo O cara nem sabe Legal O doutor ficaria orgulhoso Fora da soneca Pólas Tô De volta Pode vir 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 Não morrer Não morrer, não Vem, cadê? Cadê, cadê, cadê? Droga, acho que me chamaram os amigos Toma 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 E é míssil agora, mano? A inércia Caramba É lá pra baixo, filho da mãe Uma surra aí, trouxa Tá tudo dominado, capitã Na verdade, enteiado E finalmente E finalmente E finalmente Danunciaram Um tiroteio Então a polícia Tá a caminho Bom trabalho O FISC tem mais canteiros de obras pela cidade Devem ser fachada também Fique de olho aberto E reporte se vira Toda Pra achar todos os canteiros de obras do FISC Eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento Pra ser mais preciso Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado Em fotos de lugares populares E eu já sei com qual vou começar Tirando foto, claro Beleza Beleza Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim Tinha esquecido como ela Ah, é o senhor Lee Alô? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí Ótimo, até mais tarde Bom, tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Beleza, família Vou finalizando esse vídeo por aqui então, mano Acho que já deu um tempinho bom pra não ficar muito estendido o vídeo, certo? Se você gostou, deixa seu like aí, mano Comenta, se inscreve no canal se você não é inscrito Divulga nas redes sociais Lembrando que se você quer ver uma live mais estendida, né Um gameplay mais estendido Tem vídeo na plataforma vizinha Que vocês estão ligados com o que é aquela roxinha De Spider-Man mais estendido pra vocês verem, beleza? E é isso aí então Divulga aí Se vocês gostaram, deixa seu like Se inscreva no canal E é só Fiquem todos vocês com Deus Até o próximo vídeo Um abraço a todos vocês Falou e valeu